Traz ela o meu, vai cantar em varela Vai levar esse risco, não Bota ela na tua mente E acaba, e acaba Acaba com essa puta Vai, vai, vai Acaba com essa puta Vai, vai, vai E pula, e pula, e pula E eu pedi que eu sei Eu pedi que eu sei lá Já, já vou mandar essa Eu me liguei, já vai, meu Mas eu me fiz amigo Eu tô Robinho Tá no H, de abismo, não Eu já vou mandar essa, calma aí Cheguei no pistão Espa, espa, espa Espa, espa cartão Manda ajuda com ela, porra! Se tu não tá ligado, olha que eu tô acabando Grava na demora, pode dar pra mim Tá ligado, eu vou te dar prazo Garante bandeira, vem carregado no pistão Levanta a mão pra tu esquerda Só pra continuar Olha que eu não sei se a linha Levanta a mão pro alto Quem já cuma é uma mocinha